e aí galerinha estou aqui na transmangueira já quase no começo da velha marabá vamos seguindo aqui na transmangueira né que dá acesso a folha 15 né folha 15 quem vem para marabá pioneira vem por aqui é ali na frente aquele prédio do lado aquele prédio branco do lado direito aí é o quartel é o quartel do exército eu não tô lembrado o nome agora mas tem a ver com embarcação aí as prédio aí do lado direito aí é um quartel do exército quartel militar aí aqui é aqui é o começo da velha marabá é o começo aí na esquina aí tem um colégio fizeram agora é essa avenida aqui é da santa rosa é a avenida silvine santos avenida seu silvine santos santos aqui da santa rosa é a avenida a rua principal que da santa rosa é essa é ela é mão única ela nós estamos indo no caso aqui nós estamos indo na contramão é vindo de lá para cá a outra a outra rua do lado direito é a rua já a hora já do lado direito a hora se abate ao miranda e aqui nós estamos na avenida silvinho silvinho santos vamos até lá no final é lá no final da saída aqui da avenida vamos seguir direto vamos passar lá vamos ir em direção lá da da onde o pessoal pega o barco para ir para a praia logo essa rua aí em frente eu acho que essa rua aí é a travessa a palácio de nascido de castro uma coisa assim o nome mas vamos vamos seguindo aqui direto né tem uma pracinha e é se for para o lado direito do lado esquerdo é vai sair lá na feirinha da santa rosa até na aí e vamos ir aqui né todas a rua que eu sei o final da rua que o nome não foi aqui pelo pelo mapa que não é o bastante medo de ter uma torre aqui eu não acho que a gente tá aqui é uma quadra da igreja tô lembrado não tá escrevendo mas logo aqui em frente e a gesto de vaga já o museu né antigamente era Prefeitura e Câmara Municipal aí transformar aí em um museu o meu Municipal de Marabá atrás fica a igreja católica né é agora vamos seguir aqui aqui em frente né aqui do lado direito é o colégio Pinho Pinheiro e aí do lado direito é a o hospital materno de Marabá né a materno infantil de Marabá pessoal vamos chegar aqui no fim desse vídeo né mas um vídeo gravado vídeo noturno aqui da velha Marabá Santa Rosa vamos encerrar pessoal pessoal muito obrigado fique todos com Deus e até o próximo vídeo